Começa a ser contado a partir de agora, Renata. Candidato, boa noite novamente. Boa noite. O PT, nas duas vezes em que esteve à frente da presidência da República, com Lula e depois com Dilma, protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história recente do país. O mensalão e o petrolão envolvendo 12 bilhões de reais em desvios. Nem Lula, nem Dilma, nem o PT jamais fizeram uma autocrítica. As pesquisas mostram que o eleitor, que é um governo honesto, como é que o senhor vai convencer o eleitor de que a corrupção não vai continuar no novo governo do PT se não há uma autocrítica, se não há um pedido de desculpas ao povo brasileiro pelos bilhões desviados por causa da corrupção? Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite, telespectador. Boa noite, presidente Lula. Que milhões de brasileiros gostaríamos de ver nessa cadeira concorrendo à corrida presidencial. Mas não tem jeito, né? O cara tem que falar do Lula. O cara é o boneco do Lula. Onde ele vai, ele fala de Lula. Tá louco? Eu o divido da seguinte maneira. Eu acho que há dois governos possíveis em relação à corrupção. Um governo que fortalece as instituições que combatem a corrupção. Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público e Poder Judiciário e governos que enfraquecem essas instituições. Na minha opinião, os governos do PT foram os que mais fortaleceram as instituições que combatem a corrupção. Mas, de fato, candidato, independentemente, discute só com relação a isso, independentemente de ter fortalecido ou não, o fato é que integrantes do governo do PT foram pegos em atos de corrupção pelos mecanismos de controle anticorrupção, independentemente de quem os fortaleceu ou não. Isso é fato. Eu volto a repetir. Será que uma autocrítica, um pedido de desculpas, um meia-pulta mesmo ao povo brasileiro? A corrupção na Petrobras, isso no depoimento de vários delatores, testemunhas e colaboradores, ela data de tempos muito remotos. Ela remonta à ditadura militar. E todos foram unênimos em dizer que é de muito tempo. Se você não fortalece os mecanismos de combate à corrupção, você não descobre a corrupção. O papel de um governo é, sem tomar partido, sem proteger amigos, sem perseguir adversários, é fortalecer esses mecanismos. E a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público, reconhecem que os governos petistas foram os que mais apoiaram essas instituições. Eu já disse. Bom, o senhor mencionou a Petrobras, mas é fato, todas as investigações da Lava Jato apuraram isso. E as nomeações de diretores da Petrobras passavam, sim, pelo presidente Lula, pelo então presidente Lula. A gente sabe, inclusive, que Renato Duque era, dentro da Petrobras, segundo a Lava Jato, responsável pela propina do PT. O presidente Lula se encontrou com o Renato Duque no aeroporto de Congonhas para falar sobre as denúncias de corrupção. Ele confessou isso, né? Renato, deixa eu te explicar como é que funciona o governo federal. É muito importante para o telespectador entender a complexidade do governo federal. O presidente da República, ele escolhe o presidente da empresa, ele escolhe os membros do conselho, a quem ele convida, com participação, inclusive, da iniciativa privada. Mas é muito difícil para um presidente se miscluir em assuntos, assim, de cada diretoria. Tanto é que os diretores da Petrobras não despacham com o presidente da República. Por que o presidente Lula se encontrou com o Renato Duque no aeroporto de Congonhas? Depois de deixar a presidência, em função de um rumor... E Dilma Rousseff era presidente do conselho de administração da Petrobras. Sim, que afastou o Renato Duque quando tomou posse, a partir de um rumor de que ele poderia estar envolvido num esquema de propina. Esses diretores todos já tinham sido afastados. Então, eu não estou aqui querendo dizer que não houve falha na fiscalização da Petrobras, porque o papel de um governo é também, não só... Fala de quem, candidato? Desculpe. Fala de quem? Para essa corrupção graçada dentro da empresa? Deixa eu te responder. A administração pública, ela avançou muito a administração direta e indireta. As estatais, eu considero que ficaram mais desguarnecidas. Mas o fortalecimento dessas instituições desbaratou uma quadrilha que foi posta na cadeia. Inclusive, os empresários que participaram da corrupção, esses infelizmente já saíram. Mas, candidato, inclusive o ex-presidente Lula. Será que ele vai... O que vocês acham? Será que ele vai colocar culpa no ex-presidente Lula? Ou vou colocar inocência? O que vocês acham, hein? Vamos lá, vamos ver se ele vai culpar ou inocentar o ex-presidente Lula. Porque culpar os diretores da Petrobras, ele vai culpar. Borda espiadora. Agora, vai culpar os colegas dele, os políticos? Será que ele vai culpar? Vamos ver. Eu peço que foram muito beneficiados pela lei, que permitiu que, às vezes, uma delação acompanhada sem provas pudesse gerar um benefício a ponto de um corruptor, confesso, já está gozando da liberdade e do seu patrimônio. Candidato, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor já disse, em entrevistas anteriores, que o que aconteceu em relação à corrupção foram atos de indivíduos e não do partido dos trabalhadores como organização. O Ministério Público tende a discordar dessa sua afirmação. Por quê? No levantamento do próprio Ministério Público, quando a gente olha aqui a lista, a gente vê entre presos, condenados, investigados e réus na Lava Jato, o que é que tem do PT? Tem dois ex-presidentes da República, Lula e Dilma. Tem 11 ex-ministros. Desses 11 ex-ministros, tem dois ex-ministros da Fazenda, Guido Mântega e Antônio Palozzi. Tem quatro ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores. Procuradores, eu posso nomeá-los, se o senhor preferir, tem três tesoureiros. Ou seja, os procuradores, diante dessa situação, eles dizem o seguinte, não havia ali atos isolados. O que havia ali era uma situação sistêmica, organizada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se contrapõe a essa evidência. Olha, na verdade, o financiamento empresarial de campanhas criou uma série de brechas que permitiram a pessoas, algumas tentarem ajudar o partido de forma irregular e outras enriquecerem pessoalmente. Eu não condeno ninguém por antecipação. Você citou pessoas que já foram, inclusive, excluídas de processos penais. Eu citei pessoas que estão presas ou condenadas ou que são réis ou que foram investidos. Vamos falar do nome conhecido. A presidenta Dilma não é ré nenhuma ação que eu tenha conhecimento. Você tem conhecimento? É investigada, candidato. Presos, condenados, investigados. Investigados? A Rede Globo é investigada. A Rede Globo é investigada. Não é essa a questão, candidato. O senhor se apresenta aos eleitores brasileiros como candidato do Partido dos Trabalhadores. Não, não é essa a questão. O senhor se apresenta como candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem esta lista imensa de integrantes envolvidos na Lava Jato de alguma maneira. Alguns estão presos, outros não estão. São réus, outros são investigados. Esta situação não é criada pela Rede Globo e Televisão, nem pela mídia, nem pela imprensa. É uma situação dada. Eu estou oferecendo ao senhor a oportunidade de se contrapor a esta evidência, porque o senhor diz que petistas erraram, não o partido. E o Ministério Público diz que havia uma organização, um sistema de corrupção que integrava essas pessoas. Estou voltando à sua pergunta. Você citou a presidenta Dilma Rousseff. Ela não é ré nenhuma ação. Ela não é investigada, candidato. Mas, conforme eu disse, hoje nós estamos num momento em que muitas pessoas são investigadas e muitas estão sendo absolvidas. Outras tantas não. Outras tantas não. Então, você tem que individualizar e cada um pagar pelos seus atos. Você não pode, em função de um indício, condenar. Eu penso, Bonner, que a Rede Globo, muitas vezes, condena por antecipação. Não é fato, candidato. Pela maneira como vocês não tratam. Os problemas da República, candidato, os problemas da República dizem respeito a uma nação de brasileiros. Há milhões e milhões de eleitores que estão agora há dias... Não se trata disso, candidato. Nós tivemos um problema na Receita Federal da Rede Globo. E eu não vou ficar antecipando juízo sobre a Rede Globo. Até porque o senhor está tendo, nesse momento, a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo a entrevista. Então, eu volto a repetir. Eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma, pelo fato de que... Tá, a presidenta Dilma. Mas e os outros, né? Tem outros, tem presos, tem condenados. Fica só na presidenta Dilma? Mas é natural. Qual é a pessoa que hoje está na entrevista e não está investigada? Hoje a delação virou uma indústria, Bonner. Que todo mundo, para diminuir 80% da pena, fala o que quer sem apresentar provas. Você acha isso correto? Uma pessoa pega 20 anos de cadeia, faz uma delação, não apresenta nenhuma prova. A pena cai para 4 anos e a pessoa vai para a prisão domiciliar, gozar do seu patrimônio intacto. Enquanto os trabalhadores da empresa estão demitidos... Vamos lá, candidato. Além de criticar as delações... Isso em nenhum lugar do mundo funciona assim. Isso é mentira o que ele está falando. Mentira, porque a justiça, a Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República, em nenhum momento eles aliviam provas de delatores só porque delataram. Sem provas. Não. A Polícia Federal sempre falou, sempre falou. A delação só vale se tiver provas. Você tem que provar o que você está falando. Você tem que trazer benefício para a justiça em provas concretas. Aí você é beneficiado. Isso que ele está falando é uma tremenda mentira. Ele está falando que o cara pega 20 anos de cadeia. Daí delata, fala um monte de coisa. Um monte de gente é culpado. Aí alivia para 4. E as provas? Não alivia, não. É mentira. A Polícia Federal não alivia para ninguém sem as provas. Tem que ser comprovado. A polícia tem que ir lá, investigar, olhar e confirmar. Ah, não. Nós confirmamos que a sua delação é verdadeira. Você provou. Realmente você está certo. A sua prova está correta. Nós confirmamos. E daí nós vamos te dar o benefício. É assim que funciona. Ele está mentindo de novo. É uma tremenda mentira isso. O Brasil melhorou muito a posição dele no ranking internacional de países que combatem a corrupção. Graças à legislação aprovada pelo PT. A mesma que colocou petistas nessa situação. A mesma que colocou tucanos. Eu gostaria de ouvir a entrevista adiante. A mesma que colocou tucanos. A mesma que colocou perigodistas. A mesma que colocou pepistas. Vários integrantes de partidos aliados ao PT. Enfim. A oposição também é fato. Mas o senhor, além de fazer críticas às delações, o senhor... Da maneira como estão sendo processadas. O senhor e outros integrantes do seu partido criticam também o judiciário. Muitos petistas já se referiram àquilo que seria uma conspiração do judiciário. No entanto, quando a gente olha a lista de ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal. A gente observa o seguinte. Nos dois governos de presidentes petistas, Dilma Rousseff e Lula, foram nomeados 13 ministros do Supremo Tribunal Federal. Dos atuais, 11 integrantes da casa, 7 foram indicados ou por Lula ou por Dilma. No Superior Tribunal de Justiça, outro órgão superior, são 33 cadeiras. 28 foram indicadas por governos petistas, Lula ou Dilma. Dos 141 atuais desembargadores da Justiça Federal, 141, 92 foram indicados por Lula ou por Dilma. E mais, no TRF-4. Ele é simbólico porque o TRF-4 em segunda instância condenou Lula. E ele tem quantos integrantes? 27 integrantes. Dos 27 integrantes do TRF-4, 22 foram indicados por Lula ou por Dilma. Diante desses números, eu lhe pergunto, houve uma conspiração no judiciário ou houve uma enorme prova de isenção da justiça? Você está perguntando para o Fernando Haddad. Sim, candidato a presidente. O que você testemunha aqui com esses números é que nós nunca partidarizamos o judiciário. Nunca. O presidente Lula jamais indicou o ministro do Supremo, do STJ, pensando em como esse ministro ia votar. Se ia votar a favor de A ou de B. Se ia perseguir A ou perseguir B. Então não há conspiração. O que você, calma, o que você, deixa eu responder, você fez uma longa pergunta, eu quero fazer uma resposta à altura da sua pergunta. Então, o que a sua pergunta demonstra, por números, é que nós nunca partidarizamos o judiciário. Isso não significa que o judiciário não possa errar. E é em função dos erros judiciais... Errar ou conspirar, candidato? Errar. Você está perguntando a minha opinião. Eu nunca usei a palavra conspirar. São muitos os petistas que recorreram a essa expressão. Eu sempre disse... Digo o nome e eu não vou responder a pergunta. Não é necessário. O que eu digo a você é que o judiciário tanto pode errar que os recursos são previstos na nossa Constituição para corrigir os erros do judiciário. Se ele fosse infalível, bastava juiz de primeira instância. Agora, candidato... Você não precisava de recurso. E, candidato, o seu nome foi citado na delação da Udebrecht. O seu nome. O seu nome foi citado na delação também de Mônica Moura e da UTC, de Ricardo Pessoa. Muito bem. O senhor acabou de ser denunciado pelo Ministério Público nessa semana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O senhor e mais quatro pessoas, entre elas, inclusive, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O senhor, portanto, é denunciado na Lava Jato. Isso não o constrange como candidato à presidência da República? Olha, se o que foi anunciado pela própria imprensa for verdade, a não ser que vocês tenham subvertido os fatos... Nós nunca fazemos isso. A Udebrecht e a UTC teve o túnel da Avenida Roberto Marinho suspensa no meu segundo mês de mandato. Eu tinha exatos 44 dias à frente da Prefeitura de São Paulo, quando eu suspendi uma obra por indícios de superfaturamento. Essas duas empresas resolveram me retaliar e, sem apresentar nenhuma prova, foram ao Ministério Público denunciar o que seria o pagamento de uma despesa de campanha que eles não provaram até hoje. 2 milhões e 600. Esses promotores que me denunciaram estão, eles, sendo investigados pelo Conselho do Ministério Público por terem entrado com uma ação faltando 30 dias para a eleição. Isso é um fato inédito na história do Ministério Público. O próprio... O senhor e outros candidatos também reclamam, fazem essa reclamação. Mas o Ministério Público só... Mas é o que ela faz. Mas, candidato... As ações que são promovidas contra prefeitos, por exemplo, nesse país, é sempre ano par, às vésperas de eleição. Candidato, é fato, é fato. Virou uma espécie de indústria, uma indústria partidária. Bom, isso aí a corrigedoria do Ministério Público haverá de investigar. O Conselho Nacional vai investigar. O senhor contou aqui que o senhor cancelou a obra do túnel em São Paulo, uma obra que era de interesse da UTC. E da UTC. O senhor fez isso com 44 dias de governo. No entanto, dois meses depois, em abril, a Prefeitura de São Paulo, o senhor prefeito, assinou uma obra, concedeu uma obra a Constran. Camargo Correia, Constran. Constran pertence a UTC. O senhor fez isso dois meses depois. Sim, eu lhe citei uma obra... Terminal de Itaqueca. Terminal de Itaqueca. Sim, a mesma UTC. O senhor está argumentando que não faria sentido, não faria o menor sentido o senhor se beneficiar de ter suas dívidas de campanha pagas pela UTC porque o senhor cancelou uma obra da UTC. Eu estou dizendo ao senhor que depois de cancelar esta obra da UTC, dois meses depois, o senhor deu outra obra para a UTC. Não, eu não dei outra obra para a UTC porque a UTC não foi escolhida por mim. Foi escolhida pelo secretário que licitou a obra por meio de uma comissão de licitação. E essa obra que você se refere não tinha, na época e não tem hoje, nenhum indício de superfaturamento. Você cancela a obra com indício de superfaturamento, o que só foi comprovado... Foi a UTC que tocou a obra, não o consórcio do Camargo. Não, era 70% do... Constran, senhor. Constran, candidato. Constran é o braço da UTC. O consórcio era 70, 30. 30 constran... 30 constran, 70 camargos. Constran, UTC. Detalhe, detalhe. Na confissão da UTC e da Odebrecht, eles só assumem o superfaturamento justamente na obra que eu cancelei. Sabe quantos milhões nós deixamos de gastar a mais nessa obra que foi suspensa e nunca retomada? 300 milhões de reais. Sabe quanto que nós economizamos desbaratando a máfia do ISS, que envolvia todas as construtoras de São Paulo com os fiscais da Prefeitura? 500 milhões de reais. Você sabe quanto que nós poupamos com a inspeção regular que a Controlar tinha na cidade de São Paulo? Em um ano. Em um ano. Eu acho que o Boni já está satisfeito. Em um ano. Já respondeu. Eu não estou. Mas eu não estou. Sim, mas é que a entrevista tem que andar. Mas agora é o meu. Quando a sua arma vai quitar em jogo, você decide. Quando é a minha, eu decido. No primeiro ano de gestão, foram três esquemas desbaratados na Prefeitura de São Paulo pela controladoria que eu criei e que o meu sucessor desmontou. Então vamos falar. E por fim, a gráfica paga deu o depoimento de que não prestou os serviços que a UTC pagou para a minha campanha. O presidente Lula indicou em várias eleições, para eleições, candidatos até então pouco conhecidos da imensa maioria do eleitorado. Os analistas costumam até ter um nome para esse tipo de candidato, é candidato poste. Indicou em 2012 o senhor para a Prefeitura, para se candidatar à Prefeitura de São Paulo. O senhor se elegeu. E quatro anos depois, o senhor, que tentou se reeleger, não mais como um candidato desconhecido, mas como alguém que tinha administrado por quatro anos a maior cidade do país. E o senhor perdeu a eleição. Aliás, o senhor foi o primeiro candidato à reeleição da história da cidade de São Paulo a perder uma reeleição ainda em primeiro turno. Ou seja, a maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora, apenas dois anos depois, de novo, o presidente Lula o indica, o senhor é um gito do presidente Lula, como candidato à presidência da república. E o senhor não vai ter, de novo, a administração reprovada pela maioria do eleitorado. Bom, por que o presidente Lula me indicou como candidato à prefeito de São Paulo? Porque na visão dele, eu fui o melhor ministro do seu governo, tendo saído no dia 24 de janeiro de 2012, como o ministro mais bem avaliado do governo mais bem avaliado da história. O ProUni, fomos nós que criamos, 126 cidades brasileiras receberam universidades federais. O senhor, o que o senhor perdeu a eleição? Perdão? Bom, 214 cidades receberam escolas técnicas, nós construímos mais de 1.500 creches, compramos mais de 37 mil ônibus escolares, com um programa que eu criei chamado Caminho da Escola. Não existe um município do Brasil que não tenha recebido algum benefício do Ministério da Educação. Foi por isso que ele me escolheu para prefeito de São Paulo e eu ganhei do candidato presidencial do PSDB, que perdeu a eleição. Em 2016, entrando na sua pergunta, foi um ano muito atípico na cidade de São Paulo. O clima que se criou no Brasil de antipetismo, porque se represou informações sobre os demais partidos, foi enorme. E o que aconteceu em 2016? O Temer assumiu a presidência da República e o Tasso Gereissati, ex-presidente tucano, admitiu ontem em entrevista que o maior erro do PSDB foi ter contestado as eleições de 2014, foi ter aprovado pautas-bombas contra o governo da Dilma e ter embarcado no governo inteiro. Então o senhor está dizendo que os eleitores não sabem votar. Eles puniram o senhor com a não eleição. Em 2016, esse país tirou uma presidenta legitimamente eleita do poder, colocou o Temer, que atraiu um programa completamente diferente e elegeu o João Doria na Prefeitura de São Paulo. Pergunte hoje para os eleitores de São Paulo o que eles acham do meu sucessor. Pergunte aos brasileiros o que eles acham do governo Michel Temer. E aí você vai saber o que aconteceu em 2016. Aconteceu uma indução a erro. Então, esta indução a erro foi um erro do eleitor. O eleitor foi induzido a erro. Então o senhor diz que o eleitor votou errado. Não, ele votou errado e foi induzido a erro. Ele votou com as informações que ele tinha. Mas as informações que ele tinha não diz que ele não dispõe de informações. O PMDB era de Santos, o PMDB era de Santos, o PP era de Santos e o demônio do país virou o PT. E o petista Fernando Haddad, quando o candidato à Prefeitura de São Paulo fez uma série de promessas e não as cumpriu. Eu lhe pergunto se as promessas que o senhor não cumpriu não teriam tido um peso grande nessa sua derrota eleitoral em primeiro turno na tentativa de reeleição. Vou exemplificar. O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12 de 43. No fim do seu mandato, havia quase meio milhão de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médio. Essa fila era uma fila de meio milhão de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2 mil guardas civis. O senhor entregou uma contratação de 600. Prometeu 2 mil e entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. Muito bem. Por que o eleitor haveria de imaginar que o senhor virá a cumprir as promessas que faz como candidato à presidência da República? O meu plano de metas, William, tinha 123 metas. Eu cumpri a maioria dela. Mas o senhor deixou coisas em aberto em saúde. Não, mas... Em saúde e segurança pública para dar 2 mil guardas. Não, candidato. Eu só não quero que o senhor... Eu viabilizei. O senhor pode se defender e responder? Só depois de fazer esta observação. Pois é. O senhor deixou em aberto promessas na área habitacional, na área da saúde e na área da segurança pública. Por favor, pode... Os seus números não estão bem corretos. Eles estão corretos, checadíssimos. Na área da moradia, não. Vamos discutir números agora, porque eles estão corretos. Eu não vou entrar nessa polêmica, está publicado no Diário Oficial. Isso. No Diário Oficial do município estão os dados. Estão... Agora, são 123 itens. Nós cumprimos mais de 50%, 100% das metas, e 85%, ou 100%, ou mais de 50% das metas. Detalhe, o PIB brasileiro, entre 2015 e 2016, caiu 8%. Eu peguei a maior recessão da história da cidade de São Paulo e entreguei à cidade um grau de investimento. Um grau de investimento. Você sabe o que é o grau de investimento, sim? Então, você fica sabendo que, com a maior recessão da história da cidade, eu entreguei com 5,5 bi em caixa, com 2,200 para pagar. Eu tive responsabilidade de manter a cidade de São Paulo sã num período de crise. Hoje, você tem estados atrasando salário. Você tem municípios atrasando salário. Você tem obras paradas no Brasil inteiro. Você não tem nada disso na cidade de São Paulo, não por causa do prefeito atual, por causa do trabalho que eu fiz. Para a entrevista, então, mas vamos continuar. Na eleição, para a eleição... Vocês viram que a pauta é corrupção, não fez isso, não fez aquilo, prometeu, não cumpri, mas principalmente corrupção, né? Lembra da entrevista do Bolsonaro? Falaram de corrupção? Falaram de alguma denúncia dele na administração pública, como deputado? Não. Só o que você disse, o que você falou, e essa aqui é mentira. Então, com o Bolsonaro é só falatório, né? E muitas mentiras. Não tem nenhum lado de corrupção, nada de não cumprir o dever como político. Agora, os outros, Alckmin, Haddad, Ciro Gomes, Marina, é corrupção, não fez isso, não tem liderança, é horrível. Então, de 2010, o presidente Lula indicou a, então, candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, exatamente como fez com o senhor em 2012 para a Prefeitura de São Paulo e agora com a sua candidatura à presidência da República. Mas ao sair do governo, ter que deixar o governo, a presidente Dilma deixou o Brasil na crise em que todos nós brasileiros estamos mergulhados hoje e quase 11 milhões de desempregados. Hoje, esse número de desempregados são 13, mais de 11 milhões, mais de 11 milhões de desempregados, hoje são 13 milhões. Por que que os eleitores devem acreditar que com o senhor, o partido que deixou mais de 11 milhões de desempregados não vai agravar a crise? Olha, eu tenho todas as razões do mundo para imaginar que o PSDB não vai sabotar o governo eleito no próximo dia 7 de outubro, como fez em 2014. Em 2014, em 2014, não, a culpa é do PSDB porque o presidente do PSDB assumiu a culpa ontem. Candidato, isso não se sustenta, candidato, em 2014, eu vou reproduzir a fala do Tasso Gereissati ontem na Folha de São Paulo. O Tasso Gereissati falou, nós cometemos três erros. Nós, pela primeira vez, questionamos o resultado eleitoral no Brasil. Isso é um crime contra a democracia. Não se faz. Segundo lugar, nós aprovamos uma pauta em que nós não acreditávamos para prejudicar o PT. As palavras são dele. Tasso Gereissati. Três, nós embarcamos no governo Temer. E quatro, nós embarcamos em Aécio Neves. E o que dizer? Esses quatro elementos é responsabilidade do PSDB dito pelo PSDB. Então, o que dizer dos mais de 11 milhões de desempregados? Dilma Rousseff deixou o Brasil com mais de 11 milhões de desempregados. Quando que a recessão começa? Quando que a recessão começa, Dilma, candidato? Quando que a recessão começa depois da reeleição? Me pergunte, se eu fiz uma pergunta, eu vou lhe responder. Em 2014, durante a campanha eleitoral de 2014, o déficit público passava de 17 bilhões. O PIB, o crescimento do PIB, já tinha caído para 0,5%. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, dizia que estava tudo indo às mil maravilhas. Vamos relembrar a história. Não só isso, ela dizia que ia manter, se reeleita, a política que estava implementando para a economia brasileira. E ainda acusava, o senhor deve se lembrar disso também, ela acusava os adversários. Dizia que se eles ganhassem, ao assumirem o poder, eles iam mexer na economia e iam tirar, aspas, tirar a comida da mesa do trabalhador. Aí, ela ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, tomou posse, imediatamente tentou corrigir os rumos da economia, daquilo que o senhor mesmo chamou de cavalo de pau. Ela deu o cavalo de pau, tentando corrigir a economia, porque ela precisava ser corrigida, só que aí ela perdeu completamente a credibilidade. Os críticos imediatamente disseram que ela cometeu um estelionato eleitoral e nós mergulhamos numa crise de que, aliás, ainda não saímos até hoje. Qual é a dificuldade que o Partido dos Trabalhadores tem de fazer uma autocrítica, de reconhecer a sua culpa, a gestão da economia no ano de 2014 já fazendo água? Você, primeiro, você está citando uma entrevista minha, em que eu digo os erros que foram cometidos no final do governo Dilma. Então, é contraditório o que você está dizendo, porque você está citando uma entrevista minha, em que eu estou dizendo, eu estou fazendo as críticas. Outra coisa é você dizer que a recessão de 2015 e 2016... Você está se culpando dos outros partidos, candidato. Eu estou dizendo que as pautas-bomba e a sabotagem que ela sofreu, reconhecida pelo presidente do PSDB, teve mais influência na crise do que os eventuais erros cometidos antes de 2014. Nós tínhamos a menor taxa de desemprego em 2014. Você está falando de desempregado? Pega a série histórica, 4,9% de desemprego em dezembro de 2014, e aí começa o seu Eduardo Cunha, o seu Aécio Neves, a aprovar despesa lá no Congresso Nacional. Despesa em cima de despesa. Bom, candidato. Para sabotar um governo que precisava fazer um ajuste, mas não para jogar a economia numa recessão. Para recuperar a economia, como já tinha acontecido em vários momentos. Como nós combinamos antes, infelizmente o seu tempo terminou, mas enfim, está registrada aqui a sua opinião a respeito. Eu pediria agora que o senhor se dirigisse ao público para manifestar para ele qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. O senhor tem um minuto. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo se lembram dos 12 anos de normalidade democrática que nós vivemos no país. Era a luz para todos, era a universidade para todos, era a ProUni, eram universidades no interior, eram escolas técnicas no interior, era a transposição do São Francisco, era a transnordestina. Geramos 20 milhões de empregos em 12 anos na iniciativa privada e no serviço público. 12 anos de normalidade democrática. A partir do momento que a oposição passou a contestar o resultado das urnas, nós passamos a enfrentar essa crise da qual nós podemos sair em outubro deste ano, se nós recuperarmos o projeto que vinha dando certo. Desenvolvimento econômico com inclusão. O povo é parte da solução, o povo não é problema. Vamos fazer o Brasil ser feliz de novo. Vote 13. Candidato Fernando Haddad, muito obrigado pela sua presença aqui, por enfrentar as perguntas nessa entrevista na bancada. Olha, a seguir a gente volta com a nova pesquisa da Tafolha. Gente, a nova pesquisa da Tafolha eu já deixei no meu canal, tá? Já pus antes do Jornal Nacional. Então, eu vou fazer uma análise agora a respeito dessa entrevista, mas como eu falei no meio da entrevista, foi corrupção, corrupção, corrupção. Então, em nenhum momento ele assumiu corrupção do partido, assumiu corrupção de colegas do PT. Olha só. Só a corrupção de indivíduos. Algumas pessoas tentaram enriquecer, tentaram fazer as coisas da maneira errada, mas algumas pessoas. Em nenhum momento ele assume. Então, por mais que está provado a corrupção nos políticos do PT, nos ministros, presidente, mais que está provado, eles não assumem, não, não, não. E ele ficou um tempão falando da Dilma Rousseff, que era só investigada, mas e os outros? Então, ele não respondeu várias perguntas, ele não respondeu. E houve bastante bate-boca, bastante bate-boca mesmo, porque ele não responde direito. E aí, no final, ainda tem a cara de pau de falar, estava tudo numa normalidade, tudo bem, nós entregamos tudo bem. Vamos continuar fazendo o barulho crescer. Mas eles que afundaram o Brasil, eles que afundaram. O Lula, na época do Lula, o Brasil tinha coisas boas, porque estava surfando na onda dos agronegócios, das commodities, que o mundo estava crescendo, comprava do Brasil, sobrava dinheiro para o Brasil. Então, o Lula aproveitou bastante essa onda. Podia ter melhorado muito mais o Brasil se não tivesse tanta corrupção, tanto roubo. Aí, Dilma chegou, desandou tudo. Uma coisa interessante é que ele foi o único que pediu voto, né? Ele falou, vote 13. Os outros quatro candidatos, pelo que eu me lembro, ninguém falou, vote em mim. Vote em mim para o presidente, vote tal número, ele foi o único que pediu o voto. Interessante. Eu achei que era proibido, mas pelo jeito não é. Então, está aí, gente, a análise que eu fiz. Está, assim, crua na hora, instantânea. E é só bate-boca, só corrupção. Não teve... Nenhum momento falou o que vocês vão fazer para o futuro. Qual a sua promessa, qual o seu plano de governo. É mais bate-boca e corrupção e só. É uma tristeza. Eu espero que o povo continue firme e descrendo no PT. É o que a gente espera, tá bom? Gente, está aí, então, a minha análise. Valeu, obrigado por terem assistido. A gente se vê, então, nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.